Só a Link Gato Tá aí, tamo junto Ó, ó a balançada Ó, ó Ó, terremoto Balança, ó a balança, treme Você que entende de carros Prefere um Ford novo ou uma Lamba usada? Manda um salvo Ford novo, pô Ford novo, o que que o chat prefere? Um Ford novo ou uma Lamba Uma Lamborghini usada Quer comprar ou vender as suas skins Por um preço justo? Recomendo você Entrar nos nossos grupos gratuitos Do Telegram e do Facebook Valeu, um abraço do bruxo